Olha, segue acontecendo hoje a 41ª festa em louvor à Nossa Senhora das Dores na Catedral. Às 3 da tarde, claro, tem um momento de reflexão e às 7 horas tem a Missa das Profissões. Hoje serão lembrados especialmente os bancários e os professores. Após a oração da novena, que ocorre ao fim da missa, tem claro a quermesse com muita comida e música. E quem se apresenta hoje é a dupla sertaneja Pedro Henrique e Zé Rodrigues.